Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em caso de duplicidade de intimações válidas, prevalece aquela realizada no portal eletrônico. Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do STJ definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei nº 11.419, de 2016, especificamente pelo Diário da Justiça Eletrônico e pelo portal eletrônico, para efeitos de contagem de prazos processuais, deve prevalecer a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. A decisão foi fixada por maioria de votos. Com o novo entendimento, a Corte pacificou entendimentos divergentes existentes no STJ sobre a prevalência do portal eletrônico, da publicação no Diário da Justiça Eletrônico ou, ainda, da primeira intimação validamente efetuada. Durante o julgamento, o relator do recurso, o ministro Raul Araújo, explicou que, na esfera prática, os tribunais costumam adotar as duas formas de comunicação de atos processuais, utilizando o portal eletrônico para notificações direcionadas aos advogados cadastrados e o Diário da Justiça Eletrônico, para a publicidade geral do processo, inclusive para a ciência de terceiros. O relator defendeu que, em respeito aos princípios da boa-fé processual, da confiança e da não surpresa, a legislação deve ser interpretada da forma mais favorável à parte, a fim de se evitar prejuízo na contagem dos prazos processuais. Nesse sentido, a forma privilegiada pela própria legislação é a intimação por meio do portal eletrônico. Legenda Adriana Zanotto